Shalom a Pai do Senhor Jesus, muito bom dia, que este dia seja abençoado, que a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que seja derramado sobre os seus filhos poderosamente, porque os filhos são propriedades de Deus e são eles ao qual Deus depositou para você os cuidar no dia de hoje, meu muito bom dia, que a glória de Deus seja manifestada na sua vida, quero trazer uma palavra hoje poderosa, mas antes eu peço, inscreva-se no canal, dê um like, deixe o seu comentário, compartilhe com pelo menos sete pessoas para que ela possa receber esta palavra que veio dos céus, palavra para você no dia de hoje, palavra para você transformar a sua vida e da sua família. Salmos de número 16, versículo 1 e versículo 2, simplesmente, o salmista diz assim, guarda-me ao Deus como a menina dos teus olhos, Senhor, pois em ti confio. A minha confiança, a sua confiança está em Deus. Nós podemos ser atribulados, nós podemos ser atacados, nós podemos até virar chacota a confiança das pessoas, mas a tua confiança está em Deus, a tua confiança está em Cristo, em saber que o Espírito de Cristo habita dentro de você e é Ele que te fortalece, é Ele que te mostra novos horizontes, é Ele que abre as portas em meio à escuridão, é Ele que Ele que fala, haja luz, aonde há trevas, aonde chega a morte, o Espírito Santo traz vida, aonde há doença, Jesus entra com a cura, porque Ele é o médico dos médicos, guarda-me, Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos, pois em ti confio. Este é Deus e a nossa confiança está em Deus. O versículo 2 diz assim, a minha alma disse ao Senhor, a minha alma disse ao Senhor. não foi teu espírito, não foi teu corpo, foi a tua alma, aquela que, aonde você tem a tua personalidade, as tuas emoções, as tuas vontades, a tua alma. Sendo alimentada pelo Espírito, sendo alimentada pelo teu Espírito, através do Espírito Santo de Deus. A alma, quando já não está se alimentando pela árvore do conhecimento, do bem e do mal, mas se alimentando pela árvore da vida, se alimentando através do Espírito Santo de Deus. a alma que não está buscando mais as delícias do mundo, mas a gloriosa presença do reino de Deus. A alma diz assim, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu Senhorio. Você sabe o que é que é isso? Muitas pessoas não têm a Jesus Cristo como Senhor. Sabe por quê? Lá em Tiago diz assim, que nós não podemos ser apenas ouvintes da Palavra, mas nós temos que ser praticantes da Palavra. E quando nós nos tornamos praticantes da Palavra, é porque nós temos um Senhor. E este Senhor sobre a nossa vida se chama Jesus Cristo, ao qual opera em nós através do Seu Espírito. E não tem outro bem além de Ti. Sabe o que é que é você não ter outro bem além de Jesus na sua vida? Você pode ser rico e perder tudo, mas a tua confiança está em Deus. Porque o Seu bem, aquele que te sustenta, a cadeia da tua justiça, se chama Jesus. Você pode saber que Ele vai mudar o seu cativeiro. O Espírito Santo está me falando aqui agora, você que perdeu tudo. Você que perdeu tudo. Muitos podem olhar para você, olha como que Ele está agora. Bens materiais. Mas eu quero falar algo para você. O seu maior bem, a sua maior riqueza, chama-se Jesus Cristo. Jó, perdeu tudo. Jó, se arruinou. Financeiramente, igual se fala no dia de hoje, ele era um falido. Satanás tomou tudo dele. A esposa dele chegou e falou assim, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Ela caminhou com ele. Enquanto ele estava próspero, agora que ele está numa situação difícil, ela fala, amaldiçoa ele e morre. E Jó diz, ó mulher, tu és louca. Se Deus me fez o bem, agora que está vindo um mal sobre mim, eu vou falar alguma coisa sobre Deus? Se ele deliberou o bem, e agora ele está deliberando um mal sobre a minha vida? Eu não vou falar. E eu falo para você. Lá, no último capítulo de Jó, Deus mudou o seu cativeiro. porque o único bem que Jó tinha era Deus. Mudou o cativeiro dele quando ele orou pelos amigos. E Deus deu tudo em dobro para ele. Falo para você, não esqueça de Deus. Não se afaste de Deus. Por mais difícil que esteja a sua situação. Não tem o outro bem além de ti, Jesus. Não tem o outro bem além de ti. O meu Senhor és tu. Quem me guia, quem me dirige é o teu Espírito Santo. Toca-me, Senhor. Unja-me, Senhor. Mostra-me, Senhor, as tuas maravilhas. Abra portas aonde não tem a porta, Senhor e meu Deus. Porque eu sei que tu és o meu Deus e não tem nenhum bem na minha vida além de ti. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Falo para você, Deus está olhando o seu sofrimento. Ele está contemplando as tuas lágrimas. E ele está entrando com justiça. Jesus é o reino da justiça. Não é o reino da injustiça. Jesus não opera em justiça. Jesus anda pela verdade. Porque a sua palavra é a verdade. e a sua palavra corre velozmente. Porque ele dá ordem à sua palavra sobre a terra. Para que ela corra velozmente. E está chegando a palavra hoje. A palavra está sendo liberada para você. Não há outro bem além de ti na sua vida. E se ser mais Jesus, ele está mudando o seu cativeiro no dia de hoje. Ele está levando cura. Ele está levando transformação. ele está abençoando seus filhos no dia de hoje. Ele está abençoando o seu campo profissional. Ele está abençoando o seu casamento. Em nome do Senhor Jesus seja abençoado. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Não há outro bem Senhor além de ti. Guarda Pai esta ovelha do seu pasto como a menina dos teus olhos Senhor. Acampa anjos Pai ao redor dela. Meu Deus cobre com seu sangue carmesim Senhor. Perdoa meu Deus e meu Pai todos os pecados. Jogue no mar do esquecimento Senhor e meu Deus. Reveste ela com teu Espírito Santo Pai. Envia cura Senhor e meu Deus. Derrama da tua prosperidade Senhor e meu Deus. Porque o Senhor fala que o pão não faltará na casa do justo. Então em nome do Senhor Jesus aplica a tua justiça Senhor. Derrama da tua graça e da tua misericórdia Senhor. Que no dia de hoje Pai que no dia de hoje toda palavra lançada Senhor seja apagado Senhor da vida dela. Toda maldição Senhor e meu Deus toda macumba toda feitiçaria Senhor e meu Deus em o nome do Senhor Jesus caia por terra. Toda aliança com a morte todo conserto com o inferno Senhor não subsistirá através do teu nome Senhor. Porque o Senhor fala aonde eu estou meu Pai está. Eu só faço as obras que eu vi o meu Pai fazer. E o Senhor está delegando autoridade agora Pai no teu nome Senhor e meu Deus. Porque as tuas obras estão feitas no céu através do seu Pai. Porque o Senhor só faz aquilo que o Senhor já viu o seu Pai fazer. Então a cura chegou agora porque já está feita no céu. A prosperidade está chegando na sua casa porque já foi feita pelo Pai no céu. E Jesus falou para nós usarmos o nome dele aos que crerem. E nós cremos porque quando nós usamos o nome de Jesus o cativeiro muda porque as obras são feitas em Cristo e já estão feitas pelo Pai lá no céu. é fé. Tome essa palavra no dia de hoje. Não há outro bem além de ti ó Deus na minha vida. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Receba esta palavra. Vamos orar ao Pai nosso. Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação mas livra-nos de todo mal porque do Senhor é o reino o poder a honra e a glória agora e para todo sempre e diga amém que Jesus o abençoe no dia de hoje que o amor de Deus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você eternamente amém se você gostou do nosso vídeo inscreva-se no nosso canal dê um like e compartilhe com os amigos